Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o Salmo 15. Ontem, no Salmo 14, verso 3, nós vimos que aquele verso afirma que todas as pessoas estão corrompidas e que não há quem faça o bem. A nossa condição humana já é desesperadora porque nascemos com essa natureza pecaminosa, herdada de nossos pais e que vem lá do Éden após a queda no pecado. O Salmo 51, nós veremos mais adiante, diz que em pecado fomos concebidos e, portanto, herdamos essa natureza de nossos pais. O Salmo 14, ontem, mostra essa condição desesperadora da humanidade. Mas o Salmo 15, verso 2, hoje, diz que somente poderá morar com Deus quem é íntegro e faz o que é certo. E agora, o que fazer? Um Salmo diz que nós já nascemos de maneira desesperada, pecaminosa, precisando de redenção. O outro diz que somente verá a Deus, somente poderá morar em Sião, aquele que faz o que é correto, aquele que é íntegro. Bem, louvado seja Deus porque a Bíblia toda apresenta a solução para isso. Só Jesus pode operar essa mudança. Só Jesus pode nos cobrir com seus méritos e nos conceder a esperança de um dia estar na vida eterna. Só Jesus pode tornar aquele que é injusto, pecaminoso e torná-lo justo por seus méritos. Louvado seja Deus pelo plano de redenção e pelo que Jesus, aquele que é perfeito, aquele que é puro e santo, faz por nós e em nós. Verso 2, ainda, É bom pensar nisso, quando falamos mal de alguém, quando cometemos maldade, quando mentimos, caluniamos, Esses pecados também podem nos deixar fora da vida eterna. Que Deus nos ajude a usar os lábios para não difamar, mas para falar bem das pessoas. Não cometer maldade, mas fazer o oposto disso, ser bondosos e jamais caluniar, falar sempre a verdade. Verso 5, ganância e suborno não combinam com o cristianismo. Vou repetir, ganância e suborno não combinam com o cristianismo. Que Deus nos ajude a manifestar as graças, manifestar as qualidades, virtudes de uma vida verdadeiramente cristã. Que Deus nos ajude a manifestar em nós o fruto do Espírito. Permitamos que Deus opere em nós essa transformação, para que sejamos realmente canais de bênçãos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.